Quem esteve aqui em Alagoas foi o filho, que você sabe, o filho do Fábio Júnior, aquele do Big Brother. Ele se escondeu, perdão, na linda praia do Patacho, gente, é, gente, no litoral norte, pra descansar. Passou o ano novo, junto com os amigos, cantores alagoanos também. E, ó, ele tava junto com a namorada dele, a empresária Taísa Calvo Carvalho, viu, gente? Os dois fizeram passeio de bug pela região, conheceram as piscinas naturais, além, é claro, de renovar o bronze que tava precisando, né? Voltem sempre na nossa terrinha, fio, que lindo, maravilhoso. Já tá no Rio de Janeiro, já tá de férias ele, aproveitando bastante, né? E a gente fica muito feliz quando tem artistas aqui em Alagoas. A gente recebe com muito amor, com muito carinho, nesse paraíso que se chama Alagoas, que a gente ama de verdade, né? E receber essa galera. A gente só não gosta quando o artista se acha. Não tira foto com as pessoas, né? Aí a gente não gosta. Mas quando o artista é gente boa, seja sempre bem-vindo, na cara da riqueza, viu? Tchau, tchau.